Caralho, arrastão, mané. Aí. O baluco tá levando a Mercedes lá, ó. Calma, cara. Vem vindo pra cá. Aí. Na Brasil, é da bota. Tão levando a Mercedes lá, ó. Tão levando a Mercedes do cara. Priscila, sai do corredor, Priscila. Ainda bateu no carro. Eu ia fazer o quê no nervoso? Tá pra pensar em carro, merda? Eles já foram. Vamos voltar, gente. Calma, calma. Levaram a Mercedes do cara? Hã? Levaram a Mercedes do cara? Não, tá lá ainda. Não foram ela lá, pô. Não foram ela lá, ó. Ó lá. Tentaram pegar o corona. Pegaram o dois e agora o centro de pegar o corona, mano. Pegaram o outro. Eles estão vindo. Eles estão vindo pra cá? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Caralho. Acelera, mané. Calma. Aí, levou a Mercedes do cara? Ah, caralho, levou não.